Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala, Doctor. Você que está aí sentado nos assistindo, você quer ter um envelhecimento sustentável? Como você está na sua harmonia facial? Hoje nós vamos falar sobre a harmonização facial aliada ao envelhecimento, mas um envelhecimento de boa forma, em que ela envelheça de uma forma saudável. Então, trouxe aqui a Dra. Magliane Fredo. Seja bem-vinda e vai ser um prazer tê-la aqui falando sobre isso, sobre a qualidade de vida daquele que quer envelhecer, fazendo sua harmonização facial e que faça com que ela se sinta natural. Exatamente. É um prazer tê-la aqui no programa Fala, Doctor. Muito obrigada, Dr. Douglas. O prazer é todo meu estar aqui podendo falar num programa tão bacana que leva tanta informação séria de qualidade para as pessoas que estão aí assistindo. espero contribuir de alguma forma para que a gente entenda um pouco melhor sobre a harmonização facial, para que a gente venha falar um pouco sobre isso, um assunto que está tão em alta, né, Douglas? Exatamente. Nossa, está todo mundo falando e a gente tem percebido no consultório algumas associações de harmonização com transformação que têm assustado um pouco os pacientes. Então, eu resolvi trazer para esse assunto hoje como que a harmonização pode ser aliada no processo de envelhecer bem. Então, acho que sobre isso a gente tem um grande tempo aí para conversar, mas dentro do nosso tempo aqui a gente vai tentar abordar esse assunto de uma maneira que vocês entendam como a gente faz isso no dia a dia clínico. Exatamente. Até começando pela própria harmonização facial, que muitos pensam que a harmonização facial é o próprio tratamento, é o próprio procedimento. Então, isso você pode muito bem explicar para quem está nos assistindo, que não é isso, né? Com certeza. Então, eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou... A minha primeira formação foi em prótese dentária, né, em 2010. Eu fiz minha pós-graduação em Porto Alegre. Então, eu posso dizer que a prótese dentária me levou à harmonização. Eu já faço técnicas de harmonização desde 2015, por demanda mesmo de clínico, de dia a dia, né? Por realizar todos os procedimentos que envolvem a reabilitação oral, onde na própria reabilitação eu já considero um dos procedimentos da harmonização, né? Porque a gente trabalha, então, dentro da boca, restabelecendo dimensão vertical, restabelecendo o posicionamento dos tecidos, suporte de lábio. E, então, quando a gente termina toda a reabilitação, a gente leva para fora da boca toda essa extensão de como deixar o lábio com um pouquinho mais de volume, que fique melhor com os dentes que estão novos, que estão bonitos, que dá um sorriso mais alinhado. Isso mesmo. Como reposicionar os tecidos da face, né? Então, a harmonização não é, em si, um procedimento. A harmonização é um conjunto de procedimentos, que aqui a gente pode encher as duas mãos falando, né? Hoje a gente sabe que tem inúmeros procedimentos de harmonização, desde reestruturação dérmica, até injetáveis, preenchedores, bioestimuladores, que vão auxiliar a gente a envelhecer melhor, né? Envelhecer de forma mais natural, envelhecer de forma mais saudável, sem aparecer tantos sinais do tempo. Exatamente. Até pela questão do sinal do tempo, o nosso colágeno se vai. As mulheres um pouco antes, né? Infelizmente. Porém, faz parte da natureza. Outra coisa que nós temos que contar, que essa aí sempre vai estar, é a gravidade. Sempre aquela força de cima pra baixo, então... Exatamente. E também, linhas de expressões, rugas, né? Elas sempre vão aparecer pela questão de que tem muitas pessoas que têm o espírito jovem, porém, tem muitas linhas de expressões, porque são muito caricatas. E essas caricatas, né? Aí, então, agudiza a questão das expressões e chegam nos nossos consultórios pedindo uma solução. E pra isso, o que se vai colocar? E pra isso também, então. Nossa, a questão do colágeno, né? Eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso, porque é incrível, assim. Acho que muita gente não sabe. E chega lá numa certa idade, né? Passou lá dos 30 e poucos, quase 40. Chega pra gente assim, eu não sei o que tá acontecendo, tá tudo caindo. Então, assim, o colágeno, pasmem, mas a partir dos 25 anos, a gente já tem uma redução na produção do colágeno, né? Porque as nossas células vão envelhecendo. E dentro desse envelhecimento são diversos fatores, né? O que a gente chama de espossoma epitelial, que são todos os fatores que fazem a gente envelhecer. Certo. Rádio ação solar, tabagismo, poluição. Um sono mal dormido. Um sono mal dormido, exatamente. Então, quando chega ali nos 25 anos, associada ainda essa baixa de produção, já começa o processo de envelhecimento facial. Então, a gente tem dentro, pra resolver esse problema, né? Nós temos, então, desde a parte de reestruturação dérmica, onde a gente pode entrar com a toxina botulínica, pras linhas de expressão, quanto cuidados diretamente com a pele e reposição desse colágeno que está sendo diminuído. Ou que lá com 50 anos, onde só 35% do nosso colágeno é produzido, a gente já tem que fazer uma reposição maior, né? Então, a gente tem os bioestimuladores de colágeno, a gente tem a toxina botulínica pra ajudar nas linhas de expressão e tem toda a parte de reposição de vitaminas e minerais que a gente consegue repor de maneira injetável também na derme, né? Além disso, toda a parte de injetáveis de preenchedores faciais. Exatamente. E que essa tecnologia, ela vem evoluindo a cada dia, né? A quantia de conteúdo que está sendo lançado no mercado com uma tecnologia que vem melhorando cada vez mais, né? Esse tipo de produto e que isso se adapta ao nosso organismo. Exatamente. São produtos bio-deagradáveis, né? Geralmente. Todos esses produtos que a gente usa na harmonização facial são produtos ou que a gente já tem no organismo e foi perdido, né? Ou que eles podem provocar reações inflamatórias, mas eles são bem aceitados pelo organismo. O organismo consegue, inclusive, reverter esse processo no momento que ele elimina o próprio produto do organismo. Por isso que todos os procedimentos de harmonização facial são reversíveis, né? Sim. É por isso que são procedimentos não invasivos, onde a gente não precisa de corte, não precisa de cirurgia. E esse dado é muito interessante, né? Nos últimos cinco anos, os procedimentos não invasivos estéticos, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cresceram em 400%. Ah, sim. Então, a gente tem um crescimento muito expressivo desses procedimentos estéticos. O Brasil é o segundo país do mundo que faz procedimentos estéticos, né? Ele perde apenas para os Estados Unidos. Então, dentro disso, aumentou o quê? Muita gama de materiais. A gente tem muitas empresas hoje que fornecem esses materiais, né? Muito estudo dentro dessa área. Então, são procedimentos extremamente seguros. e bem embasados cientificamente, né? Que é importante isso, né? É importantíssimo. Essa questão do envelhecer bem, aliando a armonização facial, tem aquela questão que nós estávamos conversando, né? Não adianta a pessoa ir até o consultório e fazer aquele experimento de uma primeira vez. Exatamente. Muitos pensam que aquela linha de expressão, aquela ruga, ela vai desaparecer num primeiro momento. E não é bem assim. São linhas de expressão que, às vezes, aparecem com mais de 40 anos. Ou seja, não tem mágica. Tem que ter uma continuidade. Perfeito. E, claro, como falaste, né? Biodegradáveis. Os produtos, eles têm um tempo que ficam e depois desaparecem e começam a voltar. Nesse momento onde o profissional fala vai até tal tempo, é importante já retornar para fazer e dar a continuidade. Para que cada vez mais essas linhas de expressão vão amenizando, né? A questão do estímulo do colágeno, ele se acentue melhor. Exatamente. Fique cada vez mais suave todos os efeitos do envelhecimento, né? Então, esse conhecimento profundo do processo de envelhecer é muito importante, né? Para a gente saber aonde agir. Sempre agir na causa do problema e não na consequência, né? Então, isso é muito importante para ter um tratamento bacana. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes, né? Gente, vocês levaram um tempo de, no mínimo, 40 anos para chegar até aqui. Eu não vou conseguir reverter isso em uma sessão de Botox. Né, Douglas? Não tem como, né? Não tem como, então a gente precisa ter paciência, precisa associar algumas técnicas de harmonização para conseguir atuar e chegar no resultado, então, que elas desejam, que é se sentir mais jovens, né? Eu, no consultório, tenho ido por uma linha muito mais de naturalidade e preservação da personalidade da pessoa, né? Entra um contexto multidisciplinar hoje nisso também, né? Que, além da parte da harmonização facial realizada pelo profissional, também tem o home care. O produto dermatológico vai ser usado, que é muito importante, porque leva aquele tempo de 4 meses, 1 ano, mas nesse intervalo tem que haver alguma substância que esteja sendo colocada todo dia para que também interfira na estabilidade, né? Na estabilidade. E isso se tem. Sim, hoje a gente tem empresas maravilhosas aí de produtos, né? De cuidados em casa que a gente consegue facilmente ter acesso, né? Com certeza. Então, um dos fatores é esse, né? A gente sabe que a poluição é um dos fatores do envelhecimento, então por que a gente precisa ter um cuidado com a limpeza facial, né? Porque se a gente permanecer com a pele suja, com o rosto cheio de impurezas, isso vai atuar no envelhecimento também. Então a gente tem que ter um cuidado em casa. A hidratação facial. A hidratação, a proteção solar, né? Essa é fundamental. Exato. Essa é fundamental. Então é todo um acompanhamento. Disso que se trata a harmonização, né Douglas? Disso que se trata a harmonização. De todo acompanhamento. Para que se tenha uma boa qualidade, até mesmo no resultado facial, e que a pessoa espera também, ela espera uma mudança. Com certeza. Puxa, eu trabalhei anos a fios, formei meus filhos, não é assim que chega? Exatamente, agora eu quero cuidar de mim. Tô aqui um capo agora. É, agora chegou a minha vez. É, agora chegou a minha vez. Exato. Então daí a doutora Magliani diz assim, não, agora eu vou fazer com que tu mude. Aí ela pega, faz lá todo o procedimento que tu realiza nela. Em casa não tem home care, não se cuida, o sono. Não dorme bem. É todo um conjunto de fatores que irão auxiliar com certeza nesse investimento que ela vai fazer. Sim, é uma questão de estilo de vida, né? É uma questão de estilo de vida, exatamente. E mudar a cultura. Exatamente. Porque também tu vai fazer todo aquele trabalho. A gente vai fazer a nossa parte, né? Agora tem que ter... É, tem que ter um cuidado. Então tem que ter essa combinação entre os dois e um acerto, um acordo de que em casa também vai ser cuidado. Com certeza, com certeza. É importantíssimo. E a repercussão, essa questão da autoestima, né? Como é gratificante isso? De quando volta o paciente dizendo que eu adorei essas coisas assim. Não, e que como, né, às vezes vem relatando mudanças na vida depois de que a gente fez algum procedimento, né? Ou, enfim, depois que coloquei os dentes novos ou depois que eu comecei a me cuidar, que eu fiz o Botox pela primeira vez. Hoje eu já... né? Eles já têm mais vontade de fazer as coisas. Eles já voltam com outro ânimo, né? Com certeza. Esses dias da filha de uma paciente minha, nossa, fazia anos que eu não via minha mãe assim, né? Depois de ter feito um procedimento de cuidado de pele, de derme, né? Toca os outros, toca os palientes, toca todo mundo. Então é... ele age, não é no rosto, né? Ele age na vida da pessoa, né? Exatamente, no interior. Exato. Quando isso acaba passando pra todas as pessoas que convivem. Então é qualidade de vida pura, né? Qualidade de vida pura. E as pessoas procuram hoje qualidade de vida. De uma forma ou de outra, sempre estão procurando. Porém, a qualidade de vida, ela deve ter um equilíbrio. Exato. Que é o que a gente estava falando da naturalidade. E no nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre isso. Então... Perfeito. Aguarde e em breve estaremos juntos. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínico Odonto Doctor. Presente em todos os momentos da sua vida. Retornamos, então, ao nosso segundo bloco, falando sobre a harmonização facial aliada ao envelhecer bem. O envelhecer bem, ele... Primeiro aspecto, saúde. Mas a saúde, pra se manter, né? A gente sabe os princípios básicos, que tem que se alimentar, tem que dormir bem. Mas hoje nós temos vários recursos, entre eles a harmonização facial. E como nós estávamos falando antes, a questão é que, de uma naturalidade, ou seja, nada exagerado, porque aquilo que é exagerado já sai fora da harmonização. Já não é harmônico, né? Já sai fora... Exatamente. Já não tem equilíbrio. Exatamente. Não adianta ter um lábio grande, um narizinho pequeno, quem vai aparecer primeiro. Aí, então, dentro da harmonização facial é o equilíbrio. O equilíbrio da face e também do interior com o exterior. Exatamente. E é isso que nós estávamos comentando, que a pessoa muda e muda muito quando tu faz a harmonização facial na paciente ou no paciente, que os homens também estão procurando cada vez mais. Muito, né? E são excelentes pacientes também. São ótimos. E colaboram muito. Muito. Ótimos. Tem ótimas experiências. Tu faz e ela se vê no espelho e se transforma. Exatamente. E até os parentes e amigos falam. Falam e acham incrível que, nossa, quanto tempo eu não via minha mãe assim, como que interessante tudo isso. Porque, na verdade, a nossa imagem expressa muito o que a gente é. Eu acredito que cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem o seu jeito de se posicionar, de conversar, de mostrar para as pessoas. E o que a gente fala, na verdade, é muito pequeno. É uma parte muito pequena da nossa comunicação, né? Verdade. Então, acho que o que a gente expressa, o que a gente mostra é muito mais. E quando a gente consegue transformar isso, às vezes aquela pessoa está lá se sentindo feia, velha e está tudo diferente. Mas é uma pessoa super ativa. Geralmente, esses pacientes são assim, né? Abalada emocionalmente, às vezes, também. É. E aí, tu dá um up naquele visual e consegue mostrar de novo a pessoa que tem lá dentro, né? Então, isso é muito legal. Muda o humor daquela pessoa. E falando em humor e nessa transformação, a contribuição disso não é só em casa. É no trabalho também. Com certeza. Influencia muito essa pessoa. E o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um reconhecimento. Puxa, tu voltou. Exato. Às vezes, o marido diz assim, bah, minha mulher voltou. Olha o modelo, já não me xinga. É, não. E a confiança por trás disso, né? Com certeza. A gente devolve para as pessoas. A autoconfiança. A autoconfiança, se sentir bem de novo, né? Exato. Então, acho que foi muito bom a gente ter tocado nesse assunto de naturalidade, né, Douglas? Porque a harmonização teve um boom, assim, nos últimos anos, em função de, enfim, de muita gente divulgando. E a gente sabe que a harmonização hoje está super em alta. Mas que foi muito associada a procedimentos exagerados, né? Que quando chega, às vezes chega pacientes no consultório, ah, eu queria saber como é que é a harmonização, mas eu tenho um pouco de medo. Porque, né, olha só o que já aconteceu. E nos dá exemplos, enfim. Enfim, então, são duas linhas bem diferentes, né? A gente pode transformar? Pode. Pode, mas é uma linha muito, é muito mais, menos natural. Se preocupa, acho que, menos com o tratamento e mais com a aparência, né? Exatamente, é. Então, essa linha que a gente vai se preocupar mais com o tratamento, que vai, então, ser um aliado no envelhecimento, com certeza traz resultados muito mais satisfatórios e a longo prazo. E, além de tudo, são procedimentos que a gente tem em embasamento científico, né? Onde a gente sabe quantos ml de preenchedor, é uma maneira, é a quantidade segura para aplicar numa sessão de preenchimento. E não coisas assim, empiricamente, que a gente vai vendo e pensa, meu Deus, como é que isso fica depois, né? E tem outra coisa também, Magliane, a questão de estrutura anatômica. Muitas vezes chegam pacientes, para nós, que tiveram acidentes faciais. Ou próprias cirurgias prévias. Também, cirurgias prévias. Ou alguns materiais que no passado se colocavam e ali, né? Exatamente. Não se dissolveram. Não se reabsorvíveis, né? O que acontece com as fibras musculares? O que acontece com a pele? Então, tem toda uma análise em cima. Com certeza. E outra, é sempre importante também trazer o paciente para uma segunda avaliação pós-tratamento. Para se ver como é que ficou, né? Sim, tem todo acompanhamento. Não é a questão de ir, colocar e tchau. Não. Não é assim. Tem muitas pessoas que pensam assim, ó. Não, eu vou lá, me aplicam e aí eu fico ali um, dois meses, tá bem? Não, até por pensarem daqui um pouco, né? Tem alguns pacientes, ah, são procedimentos que não são invasivos, então é super tranquilo. Sim, é super tranquilo quando você sabe onde você tá atuando, quando tu sabe o que que tu tá injetando em qual local. Exato. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa acompanhar. Eu tenho procedimentos que eu faço na clínica que eu peço acompanhamento de três dias, paciente me mandando foto pra eu ver como é que tá, se tá vascularizando bem, se tá tudo legal. Então, porque a gente precisa ter uma previsibilidade do acompanhamento, ver como é que esse material vai se comportar dentro da pele do paciente, né? Exatamente. E como o paciente vai se comportar também, né? Com certeza. Então, isso nos traz segurança e previsibilidade, que é, né? A gente, óbvio que intercorrências acontecem, que as coisas podem sair do... Mas a gente precisa saber resolver. Exatamente. Então, acho que essa é a grande questão, né? De fazer uma harmonização pra melhorar. Pra melhorar. Pra se tornar mais leve. Exato. Pra pessoa se sentir melhor. E que não cria aquela situação de espanto quando tá falando com alguém desconhecido, uma pessoa que não mexe nem nada. Nada. Não tem expressão nenhuma. Eu, por exemplo, às vezes tem pessoas que eu fico conversando e não mexe nada. Eu digo, mas isso é uma boneca? É um boneco? Como é que é que eu vou tratar? Vamos lá. Vai ter que falar mais pra poder me conquistar. Porque eu sou muito disso. Assim, ó. O que é bonito pra mim é o que tem no interior da pessoa. É. De poder expressar. Não é o exterior, entendeu? Exato. Muitas vezes, assim, se tu não mexe, eu digo, e aí, tá mentindo, não tá mentindo? Não sabe se tá só rindo, se tá chorando, né, Douglas? Nós somos bebês, tá? O bebê, ele tem aquela questão de estudar a mãe e o pai através das reações faciais. Das reações faciais, exatamente. Reações faciais. Não acontece pra ti, de vez em quando, em que chega, por exemplo, a paciência e diz assim, olha, lá em casa, nem o cachorro não me respeita mais. Claro que não. Né? Não sabe o que a gente tá pensando. Aí eu tenho que aumentar a minha voz. Aí fica um roca. Não tem isso? É, exatamente. Foge da naturalidade. Foge, foge. Foge da naturalidade. Não fica um negócio harmônico. Exato. Não fica bonito, né? A gente percebe. Tanto que os pacientes têm medo, né? Às vezes chega assim, mas eu não quero ficar paralisado, eu não quero ficar com... É, exatamente. E pra tudo a técnica, né? Tudo tem técnica, quantidade, né? Ação e reação. Existem pessoas que querem. Sim. Tá, tudo bem. Muitas existem. Tem que respeitar, tem que respeitar. Mas também tem que mostrar o outro lado, né? Sim. Dessa questão assim, é que não é só glamour. Não. No dia a dia, tu vai estar no teu trabalho, tu vai estar... Tem pessoas que não vivem... O artista, né? Não vivem da imagem. Exato. Como cantor, artista. Tem outras coisas para agregar, né? Não, tem vezes que é do dia a dia mesmo. E trabalha... Se relacionando com os outros. Isso, se relacionando com os outros. Ou por vezes é um vendedor. Exatamente. E vendedor já tem aquele estilo chato de ser, né? Então tem todas essas coisas, né? Então, essa harmonização que nós estamos falando aqui, e que bom, né? Que tu tá trazendo isso da questão da naturalidade. E dentro da naturalidade, nós envelhecemos naturalmente, tranquilos, e tomar consciência também de que é uma colaboração. Exato. É um suporte, né? É um suporte para que a gente possa... Ajudando aquela pessoa, ela se sentir bem no dia a dia, né? Fazendo que as pessoas que olhem para ela, fulano, fulano, bah, como tu tá bonita, como tu tá bem. Que coisa boa isso aí, né? As pessoas receberem elogios, bah, como tu tá bem. Isso faz bem para o... Isso é quando a gente vê que acertou na mão, né? Acertou o trabalho ali, né? Exatamente isso. Porque, ah, hoje eu olhar, o que tu tem que falar diferente, não sei o que que é. Então, acho que é mais por esse lado mesmo. Eu, desde quando eu trabalhava apenas com estética intraoral, né? Eu sempre buscava nos meus pacientes essa naturalidade, né? Essa beleza natural, né? Sim. Então, eu acho que é uma linha que eu trago desde muito antes, assim, né? De começar a fazer a harmonização. E tenho tido resultados ótimos, assim. E que eu acredito que o perfil de pacientes que tu tem são mais ou menos que seguem essa tua linha de... Sim, com certeza. De desejo, raciocínio, né? Com certeza. E que isso traz mais satisfação também, né? Claro, porque a gente acaba se identificando, né? Se identificando. Isso é super interessante, assim, mas é verdade. A gente se identifica com um certo público, né? E dentro disso, dentro daquele público, é muito mais fácil as coisas acontecerem. Com certeza. Do que alguém que daqui a pouco vem... Claro, se quer uma transformação maior, óbvio. A gente tem plena capacidade de realizar, né? De realizar, exato, com certeza. Já sabe, com certeza. Sabe os meios, enfim. Isso mesmo. Mas não é o que tem acontecido diariamente no meu consultório, né? Eu tenho ido por essa outra linha e estou muito satisfeita com isso. Por isso que eu achei tão interessante de trazer isso para as pessoas que nos assistem, né? E que, às vezes, ainda tem essa coisa de harmonização como um mito, assim, né? O que é isso, na verdade? Que bicho papão é esse, né? O que é isso? O que faz isso, na verdade? Quando falaram em bichectomia, lembra do mito? Falaram em bichectomia, pensavam que era um bicho, né? Já começa com biché, né? Exatamente. Com bichectomia. E ela também faz parte da harmonização facial. Por mais que ela seja invasiva e permanente. Permanente, mas é uma grande aliada. Mas que é uma grande aliada. E, claro, a técnica, ela tem que ser desenvolvida por quem realmente sabe. Exatamente. E tem suas indicações, né? E tem suas indicações, exatamente. Tanto funcionais como para a área bucal, né? Dos dentes, aqueles que ficam mordendo a bochecha. Exato, né? Está sempre mordendo, mordiscando. E também não vai indicar para alguém que não tem bochecha. Sim, já tem um gosto clínico. Exatamente. Um gosto, tipo, o meu, né? Não precisa, né? Mas a gente sempre indica, procura indicar a bichectomia. Mesmo onde a paciente não tem esse problema de morder. Mas quando a gente quer dar leveza para a face. A bichectomia, às vezes a bochechinha maior ali dá um certo peso na face. E aí a gente até tem dificuldade de reposicionar os tecidos que já estão caídos. Então, nesses casos a bichectomia entra muito bem. Exato. E, inclusive, eu recebo muitas perguntas. Ah, mas eu não vou ficar mais flácida? Não vai cair tudo se eu tirar? Não, né? Com a gravidade sim, né? É, a gente sabe que a bichectomia é a remoção de uma gordurinha bem profunda, né? E as gorduras que fazem a sustentação da nossa face são gorduras superficiais. Exatamente. Então, ela não vai atuar na sustentação da face, né? Se bem indicada, é um procedimento que eu gosto muito e que eu acho que dá um super resultado. Exato. Até mesmo para as maquiagens, né? Com certeza. Com certeza. Que é outra aliada também para a finalização da animalização, né? A maquiagem. É claro, saber fazer jogo de luz e sombra, né? Então, tem muita coisa aí que dá para a gente mascarar muito. É um mundo fantástico isso, porque é assim, ó, a face é aquela que está sempre sem roupa, tá? É aquela que está sempre sem roupa, ou seja, fora, né, tem exceções, é claro, como a burca, né? Mas, é, mas mesmo assim, dentro de casa, elas, né, então... É sempre exposta, né? Isso, ou seja, a face não tem roupa. Então, como ela não tem roupa, ela tem que ser apresentada de uma forma boa. Né, uma forma bonita. Com todo o cuidado, né? Exatamente. A gente tem que estar com a nossa aparência sempre em dia, né? E para isso, existem vários recursos. Uma delas era a humanização facial, que nós comentamos agora. Então, doutora Marilene, chegou o final do programa, infelizmente, nosso bate-papo está muito legal. Poderíamos estar, né, falando mais e mais emática. A gente vai puxando um assunto e lembra do outro. Mas, como sempre, eu peço uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Gente, então, assim, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é a seguinte. Se vocês têm vontade, tem alguma coisa aí dentro dizendo que vocês precisam buscar algo para se sentirem melhor, para viverem com mais qualidade, com mais alegria, para se sentirem mais confiantes, não tenham medo. Procurem os profissionais certos, garantam que vocês estão sendo bem cuidados e busquem os recursos que toda essa área da saúde, com toda essa modernidade, está trazendo para vocês cuidarem de si. A gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer com qualidade e pode se tornar melhor e mais felizes ano após ano. E a harmonização facial é um desses recursos. Podem ter certeza disso. Tenho dito e assim embaixo. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. De coração, obrigado por ter vindo. Foi muito bom. Pelo teu tempo. Sabe que, assim, a doutora Magdalena não é só essa profissional aí, ela é mãe também, então tem que cuidar de muita coisa. E vocês, mulheres, vocês sabem disso, né? Então, tem muitas vezes, assim, que eu falo para os pacientes e amigos. Quando num voo, a aeromoça diz assim, primeiro coloque a máscara no adulto para depois, na criança. O que é? Tem que cuidar dos filhos? Tem. Tem que cuidar da família? Tem. Porém, tem que cuidar de si. Porque se não se cuidar de si, não vai poder salvar os outros. Exato. Entendeu? Então, isso sempre leva, né? Então, agreguem tudo que vocês podem ficar. Ficar melhor. Porque, não só as mulheres, como os homens também, né? Isso já está para todos. Então, pessoal, é isso aí. O programa Fala Doctor cada vez leva mais informações, informações precisas, informações de quem sabe e leva saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. E eu agradeço demais que vocês estão cada vez aumentando o número de gente olhando Fala Doctor, olhando esses profissionais maravilhosos que estão vindo aqui. E isso foi feito para você. Aquele abraço e uma excelente noite. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti